Professora Marilena, tem várias perguntas aqui de telespectadores mencionando o descaso em relação às disciplinas de ciências humanas, ao desinteresse que essa área está sendo analisada e também sobre a proposta de retornar ao ensino fundamental a obrigatoriedade da filosofia nas escolas públicas. Porque se eu não estou enganado, hoje em dia não é mais obrigatório, embora haja escolas particulares que estão fazendo isso. Mas eu vou resumir aqui as perguntas, a de Carlos Euni, que é estudante de filosofia da Universidade Estadual do Ceará, e acho que introduz aí a gente nesse universo do Spinoza, ele pergunta o seguinte. Marilena Chauê, a todo momento escuta a pergunta, por que estudas filosofia? Queria entender, falta-nos uma cadeira de marketing no curso de filosofia ou o que estamos produzindo não ecoa de forma eficiente aos outros ouvidos? Bom, não, Deus nos livre, Deus nos livre da necessidade do marketing para a filosofia. Você sabe, uma das frases mais comumente ouvidas, e ela é antiga, é a filosofia é uma ciência com a qual ou sem a qual o mundo permanece tal e igual. É a ideia de que a filosofia é perfeitamente inútil. E há uma coisa interessante, ninguém pergunta por que você estuda matemática, por que você estuda geografia, por que você estuda história, por que você estuda engenharia, medicina. Para as pessoas tudo isso é evidente. No caso da filosofia, é claro que vem a pergunta, por que você estuda filosofia? Porque há uma, de um lado porque há uma imagem da filosofia, e do outro lado porque corresponde a alguma coisa. A imagem é a de que o filósofo é aquele que olha para as nuvens e vai andando, tropeça no pedregulho, porque ele não consegue olhar para o chão, cai e fica sempre flutuando. Que é a expressão, toda vez que você tem alguém muito distraído, muito ensimesmado, filósofo. Então há essa imagem da solidão e de algo que serve apenas para você. E há o fato de que, efetivamente, a filosofia não resulta em produtos visíveis. O produto visível da filosofia é aula, livro, conferência. Então é, qual é o produto da filosofia? É a fala e a escrita. E o que aparece no mundo operacional e da eficácia, como é o nosso, muito pouco. Mas por que a gente faz filosofia? Eu penso que a gente faz filosofia a partir do instante em que tudo aquilo que na vida cotidiana parece evidente, deixa de ser evidente. Vou dar um exemplo só, inspirado em Merleau-Ponty. Então, eu posso perguntar para alguém, que dia é hoje? Que horas são? E achar que é normal que haja dia, hora, dia, mês e ano. Ontem, hoje e amanhã. Ontem, hoje e amanhã. O passado, o presente e o futuro. Essas coisas se tornam menos evidentes. Se eu disser, mas por que tem isso? Aí eu digo, é porque há o tempo. E aí eu pergunto, mas o que é o tempo? Então, cada vez que nós passamos dessas evidências costumeiras do nosso cotidiano, e perguntamos sobre aquilo, sobre o que se baseia a nossa crença cotidiana, a gente começa a fazer filosofia. É assim com a pessoa que diz, olha, não sai na rua porque está chuviscando, e você tomou um banho quente, e você vai se resfriar. E se eu perguntar, bom, mas o que é que uma coisa tem a ver com outra? Se é bom, tem uma relação de causa e efeito? Eu posso perguntar, bom, existe causalidade? E o que é a causalidade? E por aí vai. Então, quando a filosofia pergunta sobre o sentido daquilo que no nosso cotidiano é evidente, sem ser. Quando ela pergunta pelo sentido das coisas, quando ela interroga a nossa experiência, quando ela pergunta sobre o sentido da produção cultural, da história, da política, da liberdade, que você está fazendo filosofia.